Já choveu gelo, já caiu granizo, já tivemos a iluminação indo pro vinagre e temos o São Paulo chegando lá pela direita, vem cruzamento pra área Corte de João Vitor, o São Paulo começa em cima, vai pra cima o tricolor E a bola tá agarrando sim, André, porque o campo não tem nenhuma poça formada mas tá prendendo a bola nitidamente, especialmente lá pelo lado direito do ataque do São Paulo Vem buscar jogo, Sara, dá o tapa na frente, tenta chegar o São Paulo, condição é boa Vem cruzamento pra trás, pintou o gol! Gol!